Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil e hoje dando continuidade a nossos estudos, nós vamos analisar um tema muito importante que tem muito incidente de prova, que é a continuação da aula de Pessoas Naturais. Nós vamos estudar direitos que são inerentes ao ser humano, que fazem parte da condição do ser humano, que o ser humano sem esse direito perde a condição de ser humano. A música de Zagapagodinho. São os direitos de personalidade, os seus direitos, os direitos da vida, da sua integridade física, de você ser reconhecido e tratado como um ser humano dignamente. Esses direitos nós vamos estudar nos artigos 11 ao 21 e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma revisão do Direito Civil. Aqui vai ser um revisaço. Nós vamos analisar rapidamente esses artigos, nós vamos analisar as súmulas principais desses assuntos e no final aquelas questãozinhas marotas para você treinar e perceber o que você conseguiu pegar, o que faltou, onde melhorar. Vamos embora. O que são os direitos de personalidade? Eu já falei. São os direitos inerentes à condição do ser humano. Eles servem para proteger a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. Aqueles direitos são absolutos. eles têm características muito relevantes, certo? E vamos aqui para o que importa. Os direitos de personalidade têm essas características. Eles são absolutos, eles são irrenunciáveis, eles são indisponíveis, imprescritíveis e têm um caráter extra-patrimonial. Não existe um tempo para você exercer esse direito, certo? Indisponível e uma característica extra-patrimonial. Não são direitos que têm características para que você, vinculadas à parte financeira. Então, se você pega o artigo 11 aí, você vai ver, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo, no seu exercício, sofrer limitação voluntária. Então, nem se eu quiser, eu posso limitar o exercício desses direitos. Alain, mas existem exceções. Sim, vão existir exceções, mas eu quero que vocês peguem a regra geral, certo? Alain, o que seria uma exceção? Por exemplo, você não pode ter a sua integridade física violada, mas a partir do momento que você faz a tatuagem, que você coloca um brinco, você está violando a sua integridade física. Porém, essa violação, ela é pequena, ela é risória. É diferente que você pensar, ah, eu quero ir no hospital público e quero que faça uma cirurgia para remover meu braço, porque eu quero ficar só com um braço, eu quero ter só um braço, mas o corpo é meu, são minhas regras. O Estado vai dizer, a gente não permite que você faça essa auto-mutilação. Por quê? Nem limitação voluntária você vai ter direito. E aí nós vamos para o artigo 12. O artigo 12 vai falar, ó, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perda de dano sem prejuízo de outras sanções. E eu quero muita atenção ao parágrafo único do artigo 12. Em se tratando de morto, então imagine que foi violado um direito de uma pessoa que já morreu. Ah, como assim? A pessoa inventa uma história dizendo que aquela pessoa tinha feito aquilo, 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 e você acaba danificando a imagem da pessoa, certo? Aí, ó, nesse caso, quem pode requerer essa medida que é exigir que seja retirada a lesão ou a ameaça, impedir que essa ameaça se configure em lesão e requerer perda de dano, o conjo sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. E eu quero que vocês peguem essa informação. Quarto grau. Por quê? Porque nas leis civis, seja processo civil, seja direito civil, é muito comum a gente ver informação de limitação até terceiro grau. Quando a gente faz análise de grau, aqui está você, seu pai, seu avô. Por exemplo, seu tio, seu pai é parente de primeiro grau seu, seu avô parente de segundo grau, e aí chega no seu tio, certo? Parente de terceiro grau. Ok? Então, o seu tio é parente de terceiro grau. Você, como sobrinho, é parente de terceiro grau. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o seu primo é legítimo para exigir essa medida. Se vocês fizerem uma análise em outras leis civis, por exemplo, o COG, o processo civil, ele vai muito até o terceiro grau. Então, essa aqui já é uma regra que pode confundir vocês, porque quarto grau, lembre-se disso, cai muito em prova. Está certo? Artigo 13 vai dizer, salvo por exigência médica, é defeso, ou seja, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, aquilo que a gente falou. Você não pode, quero arrancar minha mão por livre e espontânea vontade. Você precisa amputar por exigência médica? Não. Então, você não vai poder fazer isso. Certo? Quando importar em diminuição permanente da integridade física, ao contrário do nosso costume. Diminuição permanente da integridade física. Um brinco não vai fazer isso. Apesar de você furar, você fica com o furo por muito tempo. Ou para sempre. Não sei porque eu não entendo de brinco. O ato previsto, esse artigo será demitido para fingir transplante, na forma de estabelecer em lei especial. Ok? Vamos para o artigo 14. É vaga, ou seja, é permitida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, depois da morte. Você fazer doação de órgãos depois da morte, por exemplo. Certo? O ato de exposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Por isso que quando uma pessoa vai passar por uma intervenção cirúrgica que gera risco de vida e ela, por exemplo, não pode autorizar porque ela está entubada, ela está desacordada, os familiares vão ter que autorizar aquilo no hospital pela pessoa. Por quê? Porque ela não pode ser obrigada a fazer aquilo. Certo? Toda pessoa tem direito ao nome, compreendido o prenome e o sobrenome. Então, meu nome é Alain Monteiro. Meu prenome é Alain. Meu sobrenome é Monteiro. Óbvio que existem mais sobrenomes aqui no meu nome, mas só para você entender. Prénome, sobrenome, juntos, formam o seu nome. Certo? E aí, dando continuidade, nós vamos para o artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outro, por outra, em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público ainda quando não haja intenção de informatória. Então, eu uso o nome de Alain numa publicação que leva a desprezo público, mas eu digo, ah, não era a minha intenção. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Uma coisa é você noticiar uma informação jornalística. Outra coisa é você publicar a intimidade da pessoa levando ao desprezo público. Ah, mas eu não tive intenção de difamar. Tem que ter cuidado. Ainda quando não haja intenção difamatória, você não pode utilizar, certo, o nome da pessoa nesses casos. Ok? Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, se eu utilizo o nome ou a imagem da pessoa numa propaganda comercial para fins comerciais, independentemente da minha intenção de prejudicar ou de favorecer a pessoa, eu estou violando o direito dela, o nome dela e a imagem dela. Certo? O pseudônimo adotado para atividades lícitas tem proteção, a mesma proteção que se dá ao nome. Então, o pseudônimo que você usa para atividades lícitas. Então, eu sou o Alan, mas eu escrevo livros com o pseudônimo de um autor chamado Hobbs Clayton. Hobbs Clayton, o autor. Então, esse nome, Hobbs Clayton, autor dos livros da série Hobbs Clayton, o autor, tem proteção jurídica, assim como se fosse um nome tradicional. Ok? E aí nós vamos para o artigo 20. Salvo se autorizado, se necessário, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição e a utilização de imagem da pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se se destinar a fins econômicos. Certo? Então, nós temos aqui dois direitos de imagem. A imagem retrato e a imagem atributo. A imagem retrato é, por exemplo, utilizar a foto Alan para divulgar uma coisa. Então, imagina que outro curso vem, usa a minha foto para dizer, ó, aqui nós vamos ter aula de processo civil com esses professores. Aí coloca a minha foto lá. Está usando a minha imagem, né? Imagem retrato. O atributo é a imagem que Alan tem, que eu posso utilizar sem mostrar Alan. Então, você pode dizer, ó, nós temos aqui reconhecidos professores, inclusive Alan Monteiro, mas eu não mostro Alan Monteiro, mas eu estou deixando a entender que o Alan Monteiro que está sendo utilizado ou mencionado é o Alan Monteiro da reta curso. Então, imagina, olha só. Alan, eu não estou entendendo. Se eu colocar professor Alan Monteiro, certo? Sem a minha foto, pode ser que existam outros professores Alan Monteiro por aí no Brasil afora. Mas se eu coloco, ó, nós teremos um curso aqui com o professor Alan Monteiro, muito conhecido pelas suas aulas no YouTube, de cursinhos lá em Natal, né? Reta curso e tal. Mas eu não coloquei a foto de Alan. Mas essa imagem que você está gerando é a imagem de Alan. Você está se utilizando da minha imagem como professor para conseguir atrair alunos. Se é que eu vou atrair alunos, pode ser que vocês digam eu não quero aula com Alan, por isso que eu não vou. E aí ele perca dinheiro, né? Vai saber. Por isso que a concorrência tem muito cuidado em usar minha imagem. Vai que ninguém gosta de mim. Né? Mas, superado isso, entendam. Imagem retrato, imagem atributo. E aqui nós temos a proteção tanto da imagem, a sua imagem, como a imagem atributo. A imagem que você carrega como pessoa. Certo? E aí, ó. O parágrafo único aí do artigo 20, que é o que eu chamo a atenção para vocês, ó. Em se tratando de morto ou de ausente, são partos e vítimas para requerer a proteção o cônjuge, os ascendentes ou descendentes. E aí, existem decisões e reconhecimentos tanto na doutrina como na jurisprudência que o parágrafo único do artigo 20 tem se selido em conformidade com o artigo 12, que fala a quarto grau. Então, não faz sentido no artigo 12 eu proteger até o quarto grau e no parágrafo 20, no artigo 20, perdão, parágrafo único, eu proteger só por meio do cônjuge, ascendente e descendente. Então, se permite também, nesse caso, uma aplicação até o quarto grau. Certo? E aí, o artigo 21 vai trazer a vida privada da pessoa natural é inviolável, o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. E aí, vamos anotar as súmulas em uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Primeira súmula que vocês vão anotar para vocês lerem e estudarem sobre o assunto. Vou botar aqui, súmula. Suma 403 do STJ. Suma 211 do STJ e 227 do STJ. 221 STJ, 227 STJ. E aí, sobre o artigo 20, nós temos a ADI, que é o julgamento feito pelo Supremo de uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo ADI 400, 4.815. Então, vamos lá decifrar a cada uma aberta. A súmula 403 diz o seguinte, independe da prova de prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada na imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, aqui nós temos a figura do dano e reísta. Que é, eu não preciso comprovar o dano. Comprovar que a prova... Está aqui, eu sofri dano. Está aqui, não. Se você utilizar meu nome indevidamente para fins comerciais, você vai pagar na indenização por dano. Eu não preciso comprovar que eu sofri esse dano na prática. Certo? 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor quanto o proprietário do veículo de divulgação. divulgação. Então, tanto quem escreveu como o proprietário pelo veículo que foi publicado aquela informação que gerou dano são civilmente responsáveis e a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Certo? Essa aqui. Outro exemplo de dano em reísta, por exemplo, é a veiculação de imagens de pessoas menores de idade em informações, em programas jornalísticos de parafins criminais. Então, por isso que a TV, quando foi capturado esse menor infrator, ela tem que borrar a imagem da pessoa, porque se ela mostra aquela pessoa menor de idade e vincula a algo criminal, a TV vai pagar indenização, ainda que o menor tenha cometido eventualmente um ato infracional, crime, seja o que for. Certo? Então, também considerado dano em reísta aí. E aí, a DI 466, 1815, fala do caso de Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, né? É inexigível o consentimento das pessoas biografadas, sendo apenas indenizável em casos de excesso, em verdade e afins. Como assim, Alan? Fizeram a biografia dele sem pedir autorização. Aí, publicaram um livro dele com algumas histórias dele. Aí, ele dizia, eu não autorizei que você contasse a história da minha vida. Ó, é inexigível o consentimento das pessoas biografadas. Eu posso fazer uma biografia, escrever uma biografia, porque é algo da minha autoria, acerca da história de uma pessoa pública. porém, eu não posso exceder a verdade, aumentar um pouquinho a história ou mentir. Se eu fizer isso, eu estou saindo do meu direito de poder elaborar a biografia e estou violando o seu direito, porque eu estou vinculando a sua imagem a uma mentira para fins comerciais ainda mais. Ok? Então, pessoal, superada a parte teórica, vocês estão vendo aí na tela a primeira questão. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carillo. Carillo? 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 Pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo de Hilton Carillo em vários artigos publicados nesse período de sorte a expor ao ridículo e ao desprezo público. em face dessas considerações, assinar a afirmativa correta. Letra A. A legislação civil com o intuito de evitar o anonimato não protege o pseudônimo e em razão disso não vai se cogitar em ofensa à direita personalidade. Letra B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor sem expor ao ridículo ao desprezo público independente de sua autorização. Está aqui. Já fica propaganda comercial e tal. Letra C. O uso indevido do pseudônimo sujeito é quem comece o abuso em uma interrupção de sua autorização e a perda de dano. Parece-me ok. Não sei você. O pseudônimo da pessoa pode ser empregada por outra em publicações ou representações que ela expõe ao desprezo público quando não há intenção de informatória. A gente viu que é ainda que não haja intenção de informatória. Certo? E a gente viu que a lei protege-se entre o seu dono assim como o nome desde que usado para razões lícitas. Por isso conforme artigos 17, 18 e 19 nós temos o gabarito letra C. Segunda questãozinha. Sobre os direitos da personalidade a assinar a afirmativa correta. É inválida mesmo que com objetivo científico altruístico a disposição gratuita do próprio corpo num todo ou em parte para depois da morte. Se fosse inválida a gente não tinha doação de órgão. Então a gente pode retirar isso aqui. Com exceção dos casos previstos em lei os direitos da personalidade são intransmissíveis e renunciados podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Pode sofrer limitação voluntária traz aqui para mim pode sofrer limitação voluntária lembra que eu coloquei aqui? Você pode cortar seu próprio braço porque você quer? Então vamos voltar e deixar essa questão aqui como uma possível errada. Letra C Em se tratando de morto terá a legitimação para requerer que se cesse a ameaça ou a lesão à direita de personalidade o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha retrocolateral até que grau? Olha só a pegadinha. Letra D O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou apresentações que a expõem ao desprezo público exceto quando não houver intenção de somatória ainda ainda que não haja intenção de somatória certo? Aqui ele está dizendo o seguinte se não houver intenção de somatória você pode entregar então o nome da pessoa não poderá ser empregado exceto quando não houver intenção de somatória então se houver intenção de somatória se não houver intenção de somatória você poderia entregar e não é o caso ainda que não haja intenção de somatória você não pode entregar ninguém pode ser constrangido a submeter se aqui tem um errinho tem um errinho com risco de vir de tratamento médico ou intervenção cirúrgica nós temos aí os artigos letra A respondida pelo artigo 14 letra B pelo 11 letra C pelo 12 parágrafo único letra D 17 letra E 15 questão da AO CP a questão passada foi da FGV certo? e aqui estão na sua tela aí os artigos mencionados em cada alternativa dessa olha só ainda quando não haja intenção de somatória você não pode usar mesmo que sua intenção não seja de somar ok? então é isso pessoal trouxe aqui pra mim espero que tenham gostado próxima aula sobre ausência um forte abraço e até mais